Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, exatamente, já se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos com a nossa roupa aí, tá ligado, já pintei a barbinha, mano, olha o naipe que a gente tá, né, velho, olha o naipe, mano, tudo de verde, tá ligado, velho, a gente vai fazer uma paradinha nova hoje, tá, deixa aquele likezão, e no final desse vídeo eu vou botar uma parada que eu fiz numa live, que eu fiz de teste, tá ligado, fiz uma live teste, poucas pessoas viram, tá ligado, que eu nem divulguei direito, então, se você quiser ver essa livezinha, mais alguma livezinha por aí, é só acessar aí que tá aparecendo a tela agora, só você botar no navegador isso aí e seguir lá, demorou só seguir lá, quando tiver live vai vir, mano, então vambora, vambora aí, mano, subir lá, bora, 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 é, ficou boa, ficou boa a barbinha aí, mano, agora sim, né, a barbinha ficou massa, né, velho, aí, ó, carai, combinou tudo, né, mano, tudo verde aí, mano, não, vou embora, vou tirar até uma fotinha aqui, tilaneão, tira aí, 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 porra, de tirar foto aí, você é blogueiro agora, mano, vambora, vamos subir, vamos subir, vamos É, tem que pegar meu carro, bora, 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 bora Bora lá na garagem lá Bora, cara Oh, cadê, cadê? Já tá tudo pronto aí, mãe? Já tá subindo de carro, hein? E aí, Escobar, tá tudo pronto aí, mano? Tá, pronto pra carregar mais bloco Pô, velho, você é uma mula, na moral, hein, mano? Você falou que tava tudo certinho já, hein, velho? A gente vai subir aí, mano, a gente vai subir pra fazer um negócio, hein, mano Vamos subir, vamos subir, guys Vamos pegar o caminhãozão aqui Tá meio tão louco ali, hein E aí, caminhão de lixo ele parar do nada, mano? Eita É Você vai levar esse carro aqui? Ah, não, acho que não, não é muita coisa, será? Ah, não sei, mano, melhor levar, melhor do que nada, né, velho? É, vamos levar Vamos pegar meu carro Vambora, a gente vai pegar agora aquele caminhãozão Quem viu até o final sabe, mano, que hoje é uma paradinha nova Que a gente vai testar Aí, mano, ó Ah, irmão, olha o tamanho desse bicho Calma aí, velho Isso aí é pra carregar a casa em cima, né? É, mano, isso aqui, mano, dá pra fazer tudo, tá ligado? Deixa eu só limpar aqui, mano Se eu usar aí, parece que fica usando de noite a porra do carro, velho Calma aí Sai daí, mano, vou passar graxa na sua cara Aê, mano Safe do safety, olha o tamanhozão do caminhão Olha o tamanho dessa porra, velho, isso é louco, velho Vambora, vambora Você não tem carro, não? Tá lá na favela Pô, mas você vai levar aquele troço feio lá, aquele negócio verde? Tá metendo louco, hein, mano Aquilo lá chama atenção pra caralho, velho Aqui não, aqui a gente vai fazer trigo, tá ligado? Ah, mas ninguém imagina que aquilo lá vai ter alguma coisa boa Ô, Escobar, a gente tá chegando aí já pra fazer a parada, hein, mano Ele vai ficar puto, velho Ele vai ficar puto, ficar falando isso toda hora, ó Ele vai ficar puto, ele vai ficar puto, ó 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 Tá ligado? Não, mas é a parada Ele falou que ia fazer a parada agora E agora a parada ali tá enrolada com ele lá, velho Falei porra, né, mano Falou nada, né, mano Falei pra você vir aqui descarregar o caminhão aqui, se sumiu aí, ó Ó, a gente, não Falei que eu ia ir pra fazer a parada, mas tá tudo certo Cadê você? Tá chegando, mano Tá de caminhão, tá de Ferrari, velho Ah, tava esperando ficar dia Tava de noite, tava dormindo, velho Aham Olha o que que cê tá abrindo aí, mano Olha o que que cê tá abrindo aí, mano Bem qualificado, ó Esse carro do escumidor aqui vai embora A gente tá chegando aí já, mano É um abacate, mano É verde por fora e marro por dentro O que que é esse carro do escumidor aí? O tamanho do caminhão, velho Esse caminhão é muito bom, velho, pra dirigir, mano Meu Deus Isso vai dar ruim, que a polícia vindo e não tem como dar fuga, velho Não, não dane, velho Mas eu bato de frente, mano Olha o tamanho do bicho Eu ganhei dois no menos, velho Vambora, vamo lá na favela lá Vamo dar um corte Chegamos aqui já na favela, hein, mano Tá tudo pronto aí pra gente começar a parada? O que que esse bicho tá fazendo, mano? Tá fazendo alguma merda, olha Vai lá Sabia, mano Que porra é? Por que eles tão se batendo, mano? Ô, ô Ô, o cara subiu em cima do meu Nossa, ele subiu em cima do meu carro, mano Cê é doido? Pega o gago aí, bora Eu vou tocar de roupa, vou tocar de roupa Volta a ver se tem marca do seu pé aqui em cima já, velho Sirenei, sirenei Não tem tempo aqui, mano Bom, galera Acabou de chegar a mercadoria aqui Eu vou ter que ajudar assim, tá ligado? Vou botar tudo no baú, mano Que desgrama, velho Tava querendo ajudar isso aqui não, tá ligado? Mas vou ter que ajudar a botar tudo lá dentro do baú lá de cima Ah, tá Ninguém te perguntou nada não, tiozão Só quero pegar as paradas aqui, mano Olha lá Safe Tiramos ali tudinho Vamos botar lá em cima Desse palhaço Agora vamos pegar o do outro carro aqui, mano Mas isso aqui que demora, né? Tô vendo que demora nenhuma, velho Já dá pra pegar tudo aqui, tio Ah, mas isso não tira Já acabou já, mano Ué, isso aí que demora pra tirar do carro Já acabou os dois carros, mano Puta que parha Ué, tem três carros aí? Tem três carros Tá, porra Tem mais um carro ainda Caralho, cara ali é forte, hein, mano Tá, porra Vai, 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 mano Vai, mano, vai, mano Dá uns retão na sua cara, porra Caralho, dá reto, dá reto Pô, você tá estressadinho, caralho Pega tudo então aí, vai Pô Tá metendo no louco, mano Fora que tá mentindo com outra facção, né? Alô, Bel, manda aqui, hein Ué, mano Se os caras acharem que é de outra facção Tô te ajudando, mano Tá bom, não? Eles vão falar que a gente tá em paz, tá ligado? Os caras usam essa cor aqui, mano Esqueci Tô todo de verde aqui, igual um idiota, velho Mano, meu carro não é palco, não, caralho Sai daí, velho Ih, ó, sujado de sangue aqui Ó, ô, ô, Escobar, na real, velho Se você quebrar meu carro, na real, mano Vou te meter o louco, velho Pneu, né, eu vou ver Tá parecendo um patatiro, mano Sei lá, aconteceu Pô, parece que você comeu patatiro, caralho Olha o cara, mano Sai de cima do carro, mano Torra Caralho, velho Vai lá dar um retão nele O cara sujou teu carro de sangue Já pega a água já e limpa isso aí, mano Mano, eu vou descer, vou dar uns retão, velho E aí, ó, cabelinho branco Tá de boa aí, mano Ih, rapaz Pô, que demora Eu acho que vai ficar por na mente salamancha isso aí, quem Velho, tá na hora do vento aí, tira, tá ligado? O vento tira, mano Os caras de novo Pô, de novo vocês dois, mano Meu Deus do céu, mano Caralho, vocês são muito burros, na moral, velho Ele quis vir na mão, tio Vem me dar um soco aí Aí você foi no pé de cabra, seu cabaço do caralho Ele quis amassar aí, eu já pulo que vir na mão É, amassar aí, ô, né, tio Taca uma automa na sua cabeça aí Caralho, mas de quem é essa Sandking vermelha feia pra porra, velho E aí, mano, cê é cego, caralho? É minha, por quê? Porra, cê é louco, mano O que cê fez com o meu carro, velho? Pra mim nem triscou, nem triscou Nem triscou, tá doido Vai lá, mano, vai lá, seu chevette tá inteiro, mano Vai lá, seu trouxão Perdeu o carro, velho Caralho, o cara bateu de frente com aquele chevette O bicho ficou todo amassado, meu carro tá de boa Essa Sandking que chegou aqui é fim, mano, de quem que é? É, feia aquele troço ali que tá ali parado, velho O carro é seu? Não, não é não, é seu Esse é o nome aqui Tá vindo de verde aqui, mano Tá me tirando, né, velho? Tá me tirando o quê, mano? Agora não pode não ficar com uma cor diferenciada, mano? Não, mano, não bate essa cor não Pode não, mano, na moral O que que é aquele carro feio ali, velho? É seu, né? Não é seu? É, nós vamos formar com ele que é esse daí Exatamente Tem mais um lá embaixo De quem é aquele outro? O quê? Aquela que tava lá não era seu, não? Mano, o meu é esse aqui, velho Tem dois desses aqui, então? Tem três, mano O seu, o meu e mais um Mas o meu é a diferença daí Ah, sim, esse é uma porcaria Você vai saber a diferença Se a gente vai agora Ou você vai usar esse carro aí também? Da polícia? Ah, vamos usar todos que fizerem aí Ô, não dá pra usar não esse carro da polícia? Tipo, pra fazer uma escolta pra nós, velho? Ah, dá nada, dá nada Que isso, mano? Como que não dá, mano? Olha, olha É a melhor coisa que dá pra fazer isso, velho Mas não pode A melhor coisa que dá pra fazer Os caras vão achar Porra, até a polícia tá ali naqueles caras Não vai vir atrás de nós Tá ligado? Que não pode o quê? O carro tá aqui Que a gente faz o que a gente quiser, porra Vem de quando depois Ah, velho, que idiota Quem é esse idiota aí? Vem esse idiota aí, parada aí Vem esse idiota aí, parada aí Vem esse idiota aí, mano Vem esse idiota aí, mano Vem esse idiota aí, mano Quem é que idiota ele de moto ali? Sei lá, mano Calma aí Tem de Caralipa Mano, ela tem que dar uma bala na testa dele, mano Caralho, os caras pegaram o carro da PRF aqui, velho Calma aí, calma aí Vamos lá, vamos lá trocar de roupa lá, velho Pô, eu tava querendo ir com essa roupa aqui, velho Ô, mas aí, você vai tudo de vermelho pra lá, mano? Não Por isso que eu botei esse disfarce aqui, tá ligado? Tem que botar roupa diferente Eu botei esse aqui disfarçado Vai um, dois, só armado, tá ligado? Não é pra todo mundo ir armado Olha ele aqui Vai eu, Esquisito E o MG Farmar Todo mundo armado e colete E o dever vai ficar na favela vendendo aí Mano, não mexe louco não, velho Ele tá no hospital, velho Mas tipo, olha quem que vai isso Meu Deus do céu, velho Quem mais? Quem mais? Mano, vai nós três, tá ligado? Nós três Vai nós três Os três armados, é isso? Tá querendo? Vai ter um mec também É, mano Não é melhor ter um cara atrás pra fazer a segurança pra nós, velho? Tá ligado? De carro separado A gente vai farmar de boa E os caras vai atrás, velho Vai ter esse caminhão na frente e vai um armado Exatamente, escoltando É melhor, velho Que até a gente sair, tá ligado, velho? Mano, eu acho melhor não botar tudo lá dentro, lá daquele lugar Que eu não sei como funciona o farm ainda, mano Eu também não sei A gente vai descobrir exatamente ao mesmo tempo É tipo, o localzinho O triste, sabe o que que é? Hã? O local que a gente faz tem uma rota de leite Ué, mano Mas aí é melhor ainda A gente fala que a gente tá fazendo leite, tá ligado? É Ok, né? Mas aí tem uma desculpa Mas se a gente for assim, igual esse idiota aí O que que tem que levar pra lá? É ação de bateria Tem que levar a parada de bateria ali Que a bateria vai virar infetamina, tá ligado? E aí depois vai virar metafetamina Aí eu já não sei como é que a assistência da química vai acontecer, tá ligado? Mas sei lá que a bateria vira metafetamina Eu nem sabia disso, tá ligado? Mas é o ânsito da bateria É, exatamente Tem que ser de um Fiat 147 de 2001, cara Pra ficar com aquela qualidade boa Vamos... Pense nisso É, traz a sua Mercedes aqui Bora, vambora Só tem esse moleque aí, velho Se a gente for pego no meio do caminho Foi esse idiota que caguetou nós, velho Cadê? Vamos abastecer aqui o carro Tá, porra O bicho quase não cabe aqui dentro, mano Ô, Esquisito Eu vou botar as paradas aqui no carro aqui, fala Vou levar meu carro aí também, mano Mano, quase que não coube aqui na garagem o carro, velho Calma aí Ô, Esquisito Eu acho que você tirasse ele daí Você acha correto? Eu acho que você tirasse ele rápido daí Muito rápido mesmo Mas por que? Por que? Qual que é a sua inteligência? O Paizão perdeu a Guardian dele aí Então por que? Me fecharam? Me fecharam Não consigo tirar Eu vou perder meu carro Entrampou a Guardian dele aí Se você conseguir sair Ô, então tira aí, calma aí só pra puxar aí Ô, nada a ver, mano Tem garagem, eu não posso usar garagem Ah, Paizão Passa devagarzinho Carai, velho Quase que encosta, mano Aí, põe aqui pelo... aí, tá bom aí, pelo menos De boa, de boa Ô, guys, eu vou encher isso aqui Já volto com vocês pra gente tirar a garapada aqui Vambora, 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 guys Agora sim, mano Agora tem o arroz e o viado aí, mano Por trás é melhor, velho Vambora, vai, vou por trás Vamos por trás então, tio É assim mesmo, tio Agora sim, mano Pô, agora vai dar grana, hein, mano Eu acho melhor a moto ir na frente A moto, na estrada, a moto pode ir pra frente, mano Aqui, precisamos Passa por cima A Mercedes vai atrás, mano É, a Mercedes vai atrás, a moto na frente limpando A moto, ela pode até dar aquela esticada pra dar uma ajudada, né Pra saber se tem alguma coisa lá na frente Mano, esse ônibus queimado não tinha aparecido pra mim, não, mano Nossa, você bateu no ônibus, mano Bateu que nem deu pra mim, não Caralho, como é que tá o carro da criança lá atrás Caralho, velho Tá que pariu, velho O cara já quebrou o carro, mano, nem começou direito, velho Tá, porra, bicho, é muito cabaço, né Caralho, velho Aleluia, agora dá pra ouvir, mano Ah, mano, minha roda tá torta Mano, o cara quebrou o carro, né Paramos de escutar agora, paramos de escutar, calado O aparelho tá falando É, exatamente, parou na boca, não se mexe, nem sai a... nem sai a palavra, né O cara da moto, mano Ô, mano, vai morar o carro do patatinho, parece uma paçoca, mano Que porra aquilo ali Ô, quem tá na frente, espera, aí Calma, a gente vai esperar, calma Bora, Gago Alô, Gago, Gago Aê, boa Vai na frente, Gago, vai na frente Nós vamos ter que ver onde vai passar Porque eu preciso chegar lá na... onde era a pesca De boa, de boa Tem que passar um pouco, cara Não tem um que te repara aí, não, mano? Não, na Mercedes 2 Espera chegar lá, a gente conserta Devagarzinho Ó, você tem que esquecer que a S1000 tá junto, tá, mano É Meu Deus, patatinho, devagar, mano Devagarzinho, velho Porque eu errei Porque eu esqueci de perguntar o MG se ia por aqui Ah, você... Ô, Mercedes, você tem que ir pra outro lugar aí, mano Mercedes pode Só sair de lado Ah, tá com o pneu, né Ah, tá com o pneu e tá reforçado Pode crer Tira o brinco de rampar, velho Bora, agora pode acelerar, rapaziada Vambora Certo pé, certo pé Certo pé não, senão eu caio É, vai devagar aí que o cara ali já tá na paçoquinha Ah, é, né, esqueci Esfre aí Não, mas não tanto, não tanto A 500km aí, tá bom A Sand King vai do lado, as motos vai pra esquerda A 500km, mano Ô, vai bater, cuidado Meu carro pega 500, sabia não? Ô, ô, moto Você tem que dar uma esticada na frente, moto Pô, é, vem, vem, moto Vem aqui de frente Vem puxando Passar pela lojinha onde limpa os grãos ali Vai passar pela rua onde limpa os grãos Pode ir lá, pode ir lá Só dar uma limpa pra nós Que que é? Você falou? Ó, com o Zé, não tá aparecendo muita coisa não Calma aí Tá, calma Porque, mano Ué, por que que o Patatiro foi pilotando, velho? Os caras sabem que ele tem problema de visão Ah, não Poxa Mano, Patatiro, é lógico que você tem problema de visão Ai, carai Beleza Patatiro Patatiro tem problema de visão, ele bate Beleza Se o problema de visão não bate, velho Não, Patatiro Lá no rádio É só rápido Por enquanto só tem uma Sand King inteira, hein, ué Daqui a pouco não fica mais Por onde você quer passar, mano? Na hora que a gente voltar, a gente vai voltar pra essa estrada de terra ali Tá, tá Agora a gente podia ter vindo, mas melhor por aqui Vai lá, moto Dá a esticada aí Ixi, tem dois caras ali no trigo ali, velho Tá, moto tá aqui atrás, mano Ele parou Eu falei isso, mano Ele tá aí, ó Nossa, eu tô falando ou eu não tô O meu também Não, às vezes você fala, às vezes você não fala É isso mesmo Você acabou de falar que a gente acabou de ouvir, velho A precisagem da favela tá tudo queimado, não sei, velho Vambora, vamos aproveitar que a luz do sol tá raideando nosso carro aí, velho Isso é bom pra deixar o produto melhor, velho Vamos com um radinho bom pra nós aí, velho Dá dinheiro, dá dinheiro aí que eu compro Caralho, tá massa aqui, velho Patatilha tá colado, daqui a pouco ele bate, mano Esse cara tá em sexo, né mano, não sendo assim Não sendo assim Esse rádio aqui é da LX, velho Vambora, hein Vambora 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 Esquisito Teste aqui, momentum Desculpa Espera o patatilho Patatilo Tega pelo lixo Tanta Isso não sei o que está porra Volta aqui, moto Fica aí Calma aí Patatilo tá ensaiando pra queijo Meu Deus do Ceu Entra na Mercedes, alguém toma a Mercedes, eu vou pilotando. Sobe aqui? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pela lei do trem. Gia, tem certeza que dá pra passar pelas pontes? Não sei, não sei. O trem acabou de passar, então vai. Não arrisca, não arrisca. Aqui não vai dar não. Ele acabou de passar, ele acabou de passar. Melhor não iria ser na próxima. É, a moto não sobe. Então vou aqui embaixo. Nossa mano, olha o caminho que os cara faz mano. Alguém bateu o carro do patatinho aí. Só sei que ninguém me pega na fuga hein mano. Lógico né mano, você fica paraquedismando aí. Rota do trilho é boa, só que foda é o trem né mano. Rapaziada. Tem rampinha de descer, cuidado aí. Pode entrar, pode entrar. Cuidado hein, freio hein. Freio hein. Freio hein. Caralho mano. Caralho, fizeram um caminho massa aqui mano. Parabéns hein. Mano, foi no improviso que eu nem tinha pregado esse caminho. Pode crer, tô vendo que foi uma bosta mesmo. E que a mentira foi boa, foi boa também. Tá, como é que a gente vai fazer? Onde a gente vai deixar aí Sandy? Aqui encostado aqui ó. Deixa no galpão, 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 galpão. Galpão? Então volta lá, volta lá lá atrás. Se deixar aí na frente mano, vai passar VTR e vai vir, tá ligado? Mas se a gente deixar na esquerdinha ali, no cantinho das barracas. Vou deixar também. Só não dá pra deixar mostrando aí no túnel. Exatamente, tipo aqui ó. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui onde eu tô. Aqui não dá pra ver, tá ligado? Aqui não tem como. Você também, aqui do lado aqui também, ô esquisito. Aqui ó, deixa aqui ó. Beleza aí, safe aí, safe. Como que vai aqui? É embaixo da ponte aí. Ê velho, agora... Ó, tem 150 negócio ácido aqui e alguém tem que ficar olhando, tá? Tá, tá. É o seguinte. Eu fico aqui. Presta atenção. Vamos todo mundo focar no carro... Qual carro mesmo mesmo? É o do DV aqui. Vambora, vambora. Ele limpa do DV, tá ligado? Porque o DV tá destrancado. É, todo mundo que vai farmar, que vem sem arma, vai e farma. Pode entrar, já. O carro fica aqui. Vambora, vambora então mano. Tá bom aí, tá bom aí. Eu quero formar uma hora pra ver como que é mano. Chega aí, chega aqui. Pode ir, pode ir. Então pega aí, pega 30 minutos aqui. Ó, alguém veio aqui e deixou a porta aberta hein mano. Eu vou, eu vou, eu vou ajudar vocês, ensinar vocês que não sabem. Eu já falei pra você mano, quando vocês vêm aqui, fecha a porta que tava aberto velho. É, eu já falei também né, mas... Chega aí. Quem vai falar... Tá, ensina o processo aí, ensina o processo aí. Eu fico aqui no canto esquerdo. Chega aí, chega aí pra mim ajudar, vou ensinar vocês aqui rapidinho. Vai, vai. A gente não esperava. Não, não é professor, cara. Não, o cara tá ensinando o ensinamento pra nós. Aprende aí mano. Tá, vai tá. Precisação, precisação. É, rapidinho. É, vocês vão ter que, vocês estão com 30 né. Aham. Vocês vão ter que vir aqui do lado e jogar 10 no chão aqui. Jogar 10 no chão, tá. Ó, jogou 10 no chão e vem aqui. Muito ali em cima. Olha ali em cima. Tá limpa. Tá limpa. Demorou, demorou. Quanto faz. Sempre que o processo que você vai fazer, você tem que tirar 10, tá ligado? E qual que é esse processo aqui, professor? O que que a gente tá fazendo aqui? Que eu não sei exatamente como. Esse cara que tá de game. Tá, tá. Mas o que que eu tô fazendo? Tô jogando aqui a parada com a minha mão sem luva. Pode dar algum problema? Não, dá nada não. Pode ficar tranquilo. 10 na fetamina. Agora eu vou do outro lado. Agora cê vai lá do outro lado e faz metafetamina. São 10 aí. Tá, deixa eu ver aqui. Não, vou ser. Dá aula, dá aula. Dá aula, dá aula. DNA professor aí, mano. O cara ensinou porra nenhuma, velho. É, nós sozinhos aqui a tá aprendendo, né? Por que que nós não ficamos? Tem nada a ver com o que ele falou, mano. Essa luz azul é que dá a cor pra uma parada, tá ligado? Fica aqui em cima da moita aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. É, essa luz azul é que dá, pô. Professor de bosta. Chegou a professora aí que ensinou lá, tá ligado? Fica aqui, ó. E aí, patatina aí, patatina. Calma aí, esquisito. Calma aí, esquisito. Tá, eu tô fazendo as metas e vou botando em qual carro que eu boto? Deixa eu ver aqui. Fazer 30, tu coloca no carro que tu tirou, mano. Meu Deus. Ô porra, cê empurrar aí, mano. Aí tu para... Aí tu não coloca. E aprende a ser... É, mano, isso aqui vai demorar um pouquinho, mano. Professor ensinou de um jeito lerdo. Ah, aproveita de dar uma sugada aqui também. Aham. Só sai de lado aí, boa. Professor mal inútil, mano. Não, mas ensinou bem, ensinou bem. Pelo menos o que a gente faz não tem nada a ver o que ele falou, né? O cara vem aqui, patatina. Ah, eu tô falando mal abaixo e ele tá ouvindo, né, mano? É, também não tô entendendo, mas tá bom. É professor, né? A audição é eternamente extrema. Cês tão falando alto. Então, se quiser falar mais baixo, fala mais baixo. Pode crer, pode crer. Mas foi mal. Não, mas tava te elogiando mesmo. Tá vendo que você ouviu. Aham, eu sei o que é. Ó, babuinho aqui vai demorar, hein, mano? Nada, diz ele que é rápido, mano. Mas a gente tá vendo que demora, tá ligado? Mas ele falou que é rápido. Tá de boa. Um dia a gente termina, mano. O importante é fazer a parada aí acontecer, né, velho? Vocês que quiseram entrar aí. Não, foi nós não, velho, a parada. É isso aí. Caraca, isso aqui vai demorar demais, mano, esse processo, né? Eu vou dar aquele famoso corte sinistro, mano. Caramba. Porque senão a gente não vai acabar, velho. Ó, Patatira, faz o seguinte. Eu vou fazendo um processo e faz outro, né? Melhor? Tipo assim, eu faço um processo aqui e você vai fazendo outra meta, tá ligado? Ah, ele não quer fazer, mano. Senão fazer a parada corretamente tinha um processamento mais rápido, tá ligado? Ele nem ficava lá. Ficava só fazendo aqui, pá, 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 pá. Que isso, mano? Que porra é essa, mano? Tá caindo ali, me dando o... Pai, que pariu, Patatira, metendo o louco, velho. Me dando o Patatira. Que porra é essa, Patatira? Carai. Ele... Tá metendo o louco aí, porra? Esse é nosso bandido, velho. Pô, depois, 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 você pega o cara e joga de cima do prédio, mano. Isso é burro. Pra deixar os cara fazendo isso aí, mano. Fica esperto, né, MG? Depois eu te jogo em cima do prédio. Olha lá. Olha lá. Caralho. Boa, 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 boa. Eu vou botando aqui as para... Guys, a gente tá fazendo aqui ainda, mano, ó. Isso vai demorar, mano do céu, velho. Nossa, velho. Se a gente for pego pela polícia, velho, não tem como. Eu vou jogar aquele carro em cima deles, velho. Eu não vou perder isso nem ferrando, velho. Eu não vou perder isso, não, tio. Cara, o Patatira é o maior lerdo, mano. O processo aqui com ele, mano. Puxa muito cabaço, velho. Os caras estão fazendo palco quando o Patatira. Tem três lá no mesmo lugarzinho. Puxa aí. Ô, esquisito. Vai com o jogador. Chega, 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 chega. Vá tio, vá tio. Eu tô botando aqui, mano. A Patatira leva pra caralho, mano. Calma aí. Eu vou juntar 50 agora, calma aí. Aí você leva. O processo tá aqui, galera. O que você acha? Divide na... 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 Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Cuidado, mano. Cuidado que a gente vai acertar o soco. Não tô vendo, não. Ele vai dar um soco no cara, velho. Ó, alguém vai xingar no rádio, ó. Se liga, ó. 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 Ó lá, ó lá. Ó os coletes. Ó o Patatiro. Ó o Patatiro. O Patatiro tá fazendo eu perder colete aqui. Ó, ó. Patatiro. Meu Deus, velho. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Ele desmaiou o cara no soco, velho. Ele não sabe brincar, né, velho. Porra, eu falei pra ele dar um soco, não desmaiar o cara, mano. Eu falei pra você dar um soco, não desmaiar a sua mula. Tá bom, mano? Agora vai ter que vir essa mula por causa de você, burro. Vai ter que ver o que que eu vou fazer, velho. Não, eu vou chamar atenção. Boa, 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 boa. Eu dou um soco, é isso mesmo. Tem que dar soco mesmo. Mano, não é pra você chamar pra fazer essa mula, né, seu desgraçado. Esse que é o problema também. É, mano. Fazer o que, né, mano? Fazer no leite, tio. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Sempre dá merda isso aqui, velho. Você que tá querendo vir e que chegou por último, passa o pente fino por onde a gente vai poder voltar. Vê se não tem nenhuma barreira da polícia fazendo algum cercadinho aí, tá ligado? Porque eles passaram aqui na frente agora, pode ser, né, que ele vê alguma coisa, tá ligado? Tá desconfiado. Quem que é que tá falando? O Lipe, né? É, o Lipe. É, pra exceção. Vem pela rota do peixe, tá ligado? Pelo peixe ali. Eu tô de Skyline, não vai dar não. Aí, velho. De boa, tá acabando, tá acabando aí, mano. As últimas coisas. Agora a gente vai vazar, mano. Ele vai vazar pra favela. É, fala é fácil, né, mano. Esse caminho vai ser o urso, mano. Se der certo, tá tranquilo. Agora se der errado, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai dar muito ruim, velho. Vou pela rodovia mesmo. Vocês tão fazendo tudo pelo espelho. Ah, acabou aqui. Já acabou aqui. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo com tudo já. Mas tipo assim, o caminho do peixe que vocês tão vindo, é... Como é que eu posso falar? Tá subindo com tudo? Fica aí. Tudo pronto, tudo pronto. Vocês vão entrar ali pelo baixo. Vocês vão entrar ali pelo baixo. Vocês vão entrar ali pelo baixo. É que eu fecho. Pode deixar que eu fecho aqui. Tá meio abrir não, pô. Vai fechar. Tem um Tesla atrás de mim, rapaziada. Fechar. Tem um Tesla atrás de mim. O Tesla, mano. Onde você tá? Na rua do peixe a gente tem um... Ah, você tá com uma moto rápida, mano. Dá uma fuda dele. Mano, um Tesla... Ó, o cara tá caído ali ainda, mano. Ó, calma aí, mano. Vai ter que esperar o Samu, mano. O cara tá caído aqui ainda. Eu vou embora, eu vou, mano. O que eu quero fazer? Coloca ele no carro. Ele quer me assaltar, quer me assaltar, quer me assaltar. Então vaza, vaza, vaza. Mestre de pé, mestre de pé. Mano, dá uma fuga. Não dá pros caras te salvar, não. Tá cheio de coisa. É, mano. E a gente vai ter que passar por aí. Qualquer coisa daqui a pouco nós raja eles. Mano, botamos 50 aqui. Olha o trem lá em cima, hein. O trem acabou de passar, mano. A gente vai ter que voltar, tá ligado? Ó, fica esperto, mano. Tá vindo outro trem aqui. O bicho tá naquele estilo. Tá vindo outro, é. Tá vindo outro. Pronto, velho. Ele é pequenininho esse trem, hein. Pode ir, tio. Não tem nada puxando ele mais. Vambora, vambora, mano. Minha trem, tá ligado? Vambora, vou apertar isso aí não, tio. Agora é os trilhos que controlam o trem, tá ligado? Vai. Não vai, velho. Esse é o máximo? Meu Deus do céu, mano. Usa o trilho só se for necessário. Dá uma pausada aqui, quer dar uma pausada aqui, tá ligado? Ah, tamo, tamo. Isso vai dar ruim, mano. Vamos dar uma parada aqui pra gente acelerar um pouco mais aqui pra polícia não ver nós. Para aí, para aí. Tá, tá. Fica olhando pra trás, caralho. Vim trem, mano. Você senta o pé aí, velho. É, não. Beleza, beleza. Eu tô olhando pra trás. Aí, bora. Acho que dá pra acelerar. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Fica apagadinho, de boa. Tá apagado. Ó, não fica muito colado, não, o carro de trás. Isso é muito rápido, hein. Se eu frear do nada aqui... Olha essa Sandy King pulando do nada, mano. Meu Deus do céu. Não cola muito. A polícia pode mais ver nós. Não cola muito, carro. Fique frear. Tô vendo vocês. Meu Deus do céu, trem. Isso. Não vem trem. Já vai descer. É, é o lugar que a gente tem pra descer aqui. Bora. Bora pra favela. Mano, tá escuro aí, mano. É o melhor horário, tá ligado? Já vira pra direita, hein. Bora, só vambora, só vambora, só vambora. Vai dar certo, bora. Vira direita aí. Oxe, eu não paro nem ferrando. Só por isso aí eu bato nela, velho. Vou embora. Vai nessa. Parar na frente. Olha o tamanho da esquerda. Direita. Já botei um quebra-parede na frente. De boa, de boa. Tá indo certo, hein, guys. Pega até o momento. Ninguém tá perdendo nada, tio. Eita porra. É o drift, velho. É melhor que dá pra comer mata. Dando até drift aqui, velho. Cara, aí os caminhos dos caras, mano. Cê é louco, mano. Tá parecendo que é que eu tô fazendo negócio lá do México, mano. Cartel, tio. Vambora. Vambora. E tal. Comboio, mano. Sempre tem que ser segurança, tá ligado? Não dá pra fazer isso aqui sozinho, velho. É morte. O cara faz isso aqui sozinho e perde muita mercadoria, velho. E tempo, velho. Ficou mó tempão pra fazer isso. Bora. Dá até ver. Caralho. Quase que eu fico longe ali, velho. Vambora, vambora. Essas rodas da vermelha aqui acho que não pegam muita energia aqui. Vou ir mais devagar. Ficou muito devagar aqui. Devagarzinho. Mano, caminhozinho é massa, tá ligado? É um caminho que a polícia... É pra não ser a rota, mano. Dia, é só ir pela rota do peixe, tá ligado? Agora a gente vai lá passar pra favela. Agora é só ir pra favela. É, aonde que chega na favela por aqui? Passa aquela ponte lá, tá ligado? Cuidado que a PRF gosta de passar por aqui também. É, aham. Cara, é muito massa esses caminhãozão, né, velho. Tá louco, velho. E aí o drama que fica agora, mano. Vai que ele na frente tem um comboio da polícia, velho. Tá louco. Cê é louco, velho. Não pode perder isso aqui não. Muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Ele tá falando aqui em torno de uns 300 mil, velho. Mano, 300 mil aqui nessa economia que tá, velho. É muito dinheiro, velho. Confere. Cuidado nessa curva aqui, rapaziada. Nossa, não dá pra ver nada. Olha isso. Então, cuidado. Nossa, não dá pra ver nada, velho. Quando bate o olho ali, fica tudo escuro, velho. A galera que pegar aí, pode pegar de 70 a 70. Vambora, vambora, guys. Vamos tirar tudo aqui de dentro. Calopa, vou conferir quanto que tem aqui de aço ainda. Vê se a gente vai fazer mais uma roda. Vamos tirar 70 e vamos botar lá em cima. Vamos aguardar agora, velho. Deu certo, hein, mano. Deu certo. A paradinha é massa de fazer, velho. Dá uma adrenalina. Porque se a gente for pego, já era, velho. Vamos guardar tudinho aqui. Vamos ver quanto que já tem. A gente vai precisar dar pra fazer mais uma rota aí, velho. Colocar... De boa, mano. Eu não vou gravar essa rota, guys. A gente já fez uma, né? Então, vou guardar tudo aqui. Vocês querem fazer depois, velho. Vou esperar eles fazerem essas rotas. A gente vai pegar esses caras aí que estão roubando na rua, velho. Mas eu não vou falar nada. Vocês quebraram 3 vidros no meu carro. Você também quebrou um... Não, não. Não quebrei. Eu apenas deslizei pra baixo, velho. Eu também. Você vai tomar um tiro nessa cara sua. Tá. Como é que é o carro que a gente tem que pegar? Quem é o carro? É uma XRE. Puxa a nós. Peraí. O carro é como? Fala no rádio. XRE. Mas qual é a cor do carro? Mas é uma XRE, velho. Mas é uma XRE, velho. Fala no rádio. Ah, então qual é a cor da moto? Ih, tem amnésia. Meu Deus. O cara tem amnésia. Não sabe a cor da moto. É. É uma XRE, a Siza. Puxa. Ah, teve um lugar que eu e Patatinho pegamos o cara, Patatinho Maria. Lá na frente lá, mano. Isso, lógico. O carro não é seu. Eu vou batendo mesmo. Correto. Caralho, mano. Você quebrou meu carro, velho. A gente nem começou. Tá na porra, velho. Olha como é que tá meu carro, velho. Caralho, velho. Isso é louco, mano. Porra, isso é caro, mano. Senão é barato muito. Carro com vidro é pros fracos. Tem ventilação natural. A gente vai pegar uns caras que tentaram ameaçar um dos nossos aqui, mano. Ele tá de XRE, andando pra lá e pra cá tentando assaltar. Ó, cuidado que essa polícia é veloz. Será que ela vai aventar, né, mano? É o básico. Caralho, o cara ali. O cara bateu em mim aqui, mano. Ô, louco. O cara vai ficar assim? Cara, te bate assim? Deixa ele vender, deixa ele vender. Dá um miguel. Para, para. Chega ali, chega ali. Fala com o cara ali. Chega o cara ali. Calma, calma. Deixa ele vender. Pô, mano. Resolve aí, resolve aí, mano. Pô, mano. A parada é essa aí, mano. Você bateu na moto do cara, estragou a moto. Como é que chuta? Olha aí, um cara de XRE aí. Eu vou pagar aqui o custinho. Demorou. Deixa eu te fazer burro, mano. Olha o cara de moto, cara de moto, cara de moto lá, ó. Cara de moto ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai pro outro lado, né, Calabro. Meu Deus do céu, velho. Que pariu. Caralho, é melhor patar tiro, velho. As vezes conhece o mar, mas... Sobe isso, isso. Vai, vai. Mas é tão lerdo assim. Aqueles mandos, ele tá metendo o louco aqui, tá ligado. Tá na cara que tá... Caralho. Meu Deus do céu, mano. Lá na fazenda, lá na fazenda, na fazenda. Sem visão deles. Tá, tá. Então vamos fazer o seguinte, então. Volta lá e vamos pegar o cara que vai vender as paradas dele lá agora. Pega o dinheiro dele, mano. Ele atropelou o cara ali, mano. Tem que pagar a indenização, velho. Tem que pagar a indenização. Tem que pagar. Você virou o quê? Santinha? Guarda, porra. Você virou santinha, hein, mano. Vai logo, tio. Tá achando ruim, cara? Não, mancada não. Mancada ele atropelar os outros. Ele não tem olho, não. Não quero saber de desculpa, quero saber de dinheiro. Pega o dinheiro do cara. Eu quero o dinheiro do cara, mano. Não. Caralho. Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Qual foi, qual foi? Desce do carro aí, irmão. Desce não. Vamos consertar essa parada aí. Desce não, para embora. Pode embora, para embora. Vamos consertar essa parada. Sem chamar a polícia, nem nada. Sem nem nada. Não, vai embora. Como é que vai ser o esquema lá? Você derrubou o cara ali e vai pagar uma grana pra nós? Deixa aí um dinheirinho, pô. Mas é o seguinte, então. Metade e metade. Acho que é o correto. De boa, deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Vou nem te revistar, vou confiar em você, mano. Quero a metade que tá aí. Quanto você tem? Treze e quinhentos. Então você vai passar quanto, então, mano? É seis mil setecentos e cinquenta. Não, deixar vocês aí com sete. Demorou, demorou. O restante fica contigo, tá ligado? Mas eu não sou um cara tão do mal assim não, tá ligado, mano? Mas o bagulho é nesses níveis assim, velho. Dá cinco mil pra ele. É só porque você atropelou o cara ali. Tem que pagar hospital, tá ligado? Plano de saúde. Demorou, demorou. Mas bom trabalho pra você. Pode fechar aí com vocês, não? Fechar, mano? Ninguém é porta, não. Vai lá trabalhar. Faz socorre. Corre, corre. Faz socorre lá. Valeu, valeu, valeu. Faz socorre aí, irmão. Ninguém viu ninguém, tá ligado? Ninguém viu ninguém. Ninguém viu ninguém, irmão. Você viu uns caras de XR assaltando ele? De quem? Uns caras de moto, de moto. Qual é a cor da moto, mano? Eu vi uma... Não sei. O carro é daltônico. Já pegou a grana aqui, já. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. E aí, mano? Tem uma... Tem uma 4x4 e uma moto verde, mano. Tipo XRE. Lá onde ensaca o grão, mano. Demorou. A gente vai lá dar uma olhadinha então. Essa informação é boa. Calma aí, calma aí, calma aí. Essa informação é boa. Não, não. Informação boa vai ganhar mil conto. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Aí o cara pobre. Vai ganhar mil conto aí. Valeu pela informação. Quando eu vi uma informação assim, você ganha dinheiro, tá ligado, mano? Já é. Valeu então, irmão. Não vai passar nada não. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Olha os caras ali, vambora, os caras ali, mano. Pega, 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 pega. Pega não, pega não. Vai dar ruim, vai dar ruim. Aqui vai dar ruim. Porra, porra, porra. Não, não, não. Agora que é pra roubar. Quando era pra roubar, ninguém rouba, né? Os caras vão chamar a polícia, esses caras aí. Eles vão chamar a polícia, mano. Vai dar ruim isso aí, velho. Ah, tô nem aí, mano. Vai pra acelerar. Porra, eu não tô entendendo. Cês tão bipolar, porra. Ele bateu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Quase atirou, mano. Vai matar, vai matar. Vai matar, vai matar. Pega, pega, pega as paradas aí, mano. É, perdeu, mas porque correu, mano. Tá metendo no louco. Não correu aqui, filho. Não corre mais não. Correu, perdi não. Vai lá, mano. Aí cê ia perder só o dinheiro. Agora cê ia perder a moto, filho. Ficou de uma palhaçada, mano. Achando que ninguém é doido aqui, velho. Verdade, hein, mano. Perdeu, perdeu a moto. Vambora, vambora. Valeu, irmão. Sem chamar a polícia. Tá porra. Por que matou ele, mano? Por que matou ele, mano? Por que matou? Não entendi essa. Ah, vai ser foder. O cara vai querer dar. Ué, eu não sei, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Ô, vamo sumir, rapaziada. Vamo sumir. Vambora, vambora, mano. Fizeram o tiro? Vai. Tiro pra caralho. Cês tão pra onde? Ah, a gente tá voltando aí na favela aí pra organizar aí. Tem PRF da favela, PRF da favela. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Vai pela rodovia e vai na estrada de barro, vai. Toca em mim. Tá. Vai, vai, vai. Dá pra ir devagarzinho, dá. Mano, esse carro não é aqui não, tio. É, tá mesmo. Não, 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 não. Não é aqui que eu falei, não, mano. É na estrada, na estrada, na estrada. Vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vira direita aí, mano. Não fala nada no rádio, hein. Ah, esse carro não passa aí, não. Calop, você tem o bagulho de audição? Era pra tirar direita. Vem te voltar pra favela, por favor, aí, velho. Ó, o Calop, ele vê tudo, não cai, velho. Caralho, velho. Calma aí, velho. Porque o Calop eu acho que não tem visão de águia, não, velho. Ele é meio adulto, sabe? Eu acho que é visão de passariça aí, velho. Eu vi um pouquinho de sirene. Sirene, PRF, vai embora. Polícia, polícia do outro lado, do outro lado, do outro lado. Vai, porra, pra que você tá freando, mano? Caralho, velho. Eu não entendo esses caras. Quando é pra roubar, ele fala que não é. Aí quando é pra acelerar, ele freia. Porra. Caralho, eu preciso ir filmar. Pô, vamos se abordar. Vira direita, direita, direita. Aquele carro da PRF tava andando pra frente e pra trás, você não vai parar nenhum, velho. Vamos se entregar, vamos se entregar. Eu cansei dessa coisa. Vamos se entregar. Dá uma bala na cabeça dos dois, velho. Eu cansei. Vai, no carro da sua cabeça. Pode ir embora, vai. Vira pé, mano. Vira pé. Vira pé. Vamos pro exército, faz ser de instar logo nessa porra. Tá devagar, 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 devagar. Não, tá, tá. 200 por hora devagar. Tá sessenta, tá sessenta. Tem sessenta, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. E aí, a gente tá entrando por trás da favela. Bora ficar madindo no favela, velho. Pô, fiz um roubo honestamente ali sem roubar o cara e os outros... Não, roubou, não, não. Que desculpa, mano. Desculpa o quê, moleque? Você saiu pra dar benção os caras, mano? Eu dei 10 mil pro cara ainda, mano. Que ideia? Eu dei 1 mil reais pro cara. Você deu dinheiro pro cara? Não, eu dei Paypal, velho. Beleza. Olha aí, o cidadão, que é ladrão aqui da favela aqui, enviou dinheiro pro cara, o cara viu o nome dele, deu 10 mil pro cara. Agora você vai ver o que vai acontecer com ele. Não, mas eles não podem ver o nome, não, pô. Pode. É transação online, é Paypal, velho. Transação Paypal pode, mano. Confio, confio, pode não. Não pensa não. Se mandar pra mim Paypal, eu vejo o nome. Fala. Isso é verdade. Calma aí, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Bora, sobe aí, tô mandando, hein. A gente vai continuar ainda? Esse TV no Paypal, eu falo que é uma... Nossa, isso é porque a gente veio pra cá, mano. Pô, eu não tô entendendo vocês não, mano. Na real, velho. Vai pilotando também, vai pilotando também. Sai, sai. Vamo lá, devera. Aparentemente era pra gente vir aqui só pra parar um pouco o carro e continuar lá. Sai, sai, sai. Vai parar só pro carro descansar aqui, mano. Vamo lá, só pro carro descansar um pouquinho. Ele tá sofrido. Meu Deus. Beleza, beleza. Eu não entendi porra nenhuma agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou ter que pilotar isso ainda? Meu Deus do céu. Olha aqui na frente da vaga. Vai, vai, vai. Vai dar uma aula de pilotagem pra vocês aí. Vocês vão comer uma cana pra um ADV aí, vai. Vai, vai. Por que você tá quebrando vidro, mano? Que vidro, mano? Vai, bota o cinto aí. Abre o capô do carro ainda. Tá esquentando, tá esquentando. Vamo voltar lá. Ué, mas a RPF foi lá pra aquele local que a gente tá querendo ir, velho. Então, vamo voltar lá onde vem o desgrão. Ô, não, não, não. Para aí, para aí. Fica parado. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Fala, fala. Não, não, não. Tá faltando óleo aqui, mano. Ele sempre tem a ideia de idiota, ó. É sempre a ideia de idiota ele, ó. Toma água aqui também, pera aí. Toma no dedo, otário. Vai, vai, mano. Vambora. Mano, calma aí. Vamo definir onde a gente vai primeiro. Não vou meter o louco, não. Ó, a RPF foi legal. Vai ter que pegar os caras que estão saltando, mano. Sim, sim. Então, vamos lá pro centro. Vamos lá pro centro. Vamos lá pro centro. Vai sair, mano. Bora, bora. Bora, bora. Sai, caralho. Fala logo. Opa. O que é isso aí? O que é isso aí? Vai tomar tiro. Vixi, mano. Como que vai ser? Como vai ser? Não, não. Vai tomar bala, vai. Como que é, MG? Como que é? Vai tomar bala. Quem é esses caras? Quem é esses caras? Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Quem é esses caras aí, mano? Começou lá e caiu. Quem é vocês aí, irmão? Depende. Quem é tu? Morador, pai. Morador? Amigo do morador, pai. Amigo de morador? Você não é morador? Como é que você é amigo do morador? Você é amigo seu, mano? O que é isso aí, mano? A casa é nossa, tá ligado, mano? Ele deixou o morador aí. É nossa? Nossa não, não é minha não. Quem é o cara, mano? Que mora aí que falou... Esse mano aí, tio. Esse mano aí, doido. Esse mano aí? Por que esse mano aí tá na outra casa se você tá nessa aqui, tio? Porque eu confundi as casas, tá ligado? Você confundiu as casas, né, mano? É, né. É isso, mano. Demorou, demorou então. Pega o nome do cara aí pra ver se... Pessoal, o beck tá botando a parada errada aí, já sabe, né, mano? Não, tô ligado, pai. Tudo na resposta aqui, mano. Tudo na resposta, não demorou então. Entra aí, mano, entra aí. Bora aí, ô palhaço do caralho. Entra aí, bora lá pra depê, mano. Meu Deus, qual que é seu nome aí? É Damian Lillard, mano. Esse idiota, mano, tá dando dinheiro pra todo mundo, é. Nossa, é, é. Entra aí, mano. Bora pra depê logo, velho. E depois tá aí pedindo dinheiro, esse idiota do caralho. Ô, mano, você caiu sozinho aí, tio. Caiu sozinho, mano. Meu Deus do céu. Tá suave mesmo, nem vi o cara. Beleza, cara. Beleza. Beleza que eu nem postei. Calma aí, calma aí. Onde que a gente vai? Fala, fala, fala. Vamo pra que lugar ali, ó. Vamo pra lá, ó. Vamo pra lá, ó. Vamo pra esquerda aí, mano. Ali, ó, ali, mano. Não, 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 não. Atirar não, atirar não. Atirar eu vou tirar do carro. Vamo pra esquerda aí, mano. Bora nessa lojinha aí, mano. A PRF tá pra cá, velho. A gente vai pra ter de frente, mano. Vamo pro centro, vamo pra cidade, vamo pra cidade. Mete louco, porra. Ah, não, ué. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamo tá tira. Para com essa porra aí, na moral. Para, para, para. Vamo fazer o seguinte, então. Vamo lá no trigo. Qualquer coisa a gente se rende, se entrega e vai virar pastor. É verdade. Quero virar PM mesmo, vai, bora. Onde você sema cara aí? Que lugar é esse aí? Meu Deus do céu, mano. Para com essa merda aí, mano. Para, 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 para. Vamo bora, vamo bora. Tá feio, né? Tá feio. Bora olhar por aí, mano. Tem nego que fica aí, ó. Soltando por aí. Pica PRF aqui também. Fica esperto. Ah, então bora solta pra PRF, né? É, mano. Stocks, né? Pega fuzil dos caras. É, mano. Ah, mano. Os caras tem que ver a morrer a vida deles, né, mano. Só porque eles tem fuzil, né, mano. Ah, é. É o nosso. Tá não. E aí, mano. Tranquilidade aí para vocês aí, mano. Levanta a mão dos dois aí, bora aí. Não tem brincadeira não no bagulho. Levanta aí. Só para a gente ver umas paradas aí, mano. Rapidinho no seu carro. Tranquilo, tá de boa. Esses carros aí, mano. Só para os caras verem realmente o que acontece nos seus carros aí, mano. O cara lá botando gasolina lá. Manda ele parar de botar gasolina lá, por favor. Agora é um passageiro aí, moço, né? Vai revezando. E aí, mano. Você acha que eu sou o Uber? Vai ajudar os caras lá, mano. Bora aí, bora aí. Caralho. Tá eterno louco aí, velho. Cuidado aí, mano. Qualquer erro aí, você sabe que vai todo mundo ir embora aí, velho. Ah, não faz. Esse carro é massa, mano. Vai lá, vai lá. De boa, de boa, de boa. Eu não vou deixar ele ver a minha placa. Nossa, atendi a porta. Eu não quero deixar ele ver a minha placa. Eu não quero deixar ele ver a minha placa, idiota. Eu vou escatando de ré, porra. Agora não consegue ver não. Pode virar, pode virar. Não vai para a favela. Não vai para a favela. Vai embora, vai embora. Pode desmanchar direto. Tem certeza? Então vai, então vai embora. Ah, eu caí, eu caí. Meu Deus do céu. Não, ele tá ali na frente. Eu caí, eu caí, eu caí. Nossa, tá aqui na frente, ó. Não, esse é o MG. Ah, cara é o carro. Acho que eu perdi o carro. Ah, não, tá ali. Ele vai pegar, ele vai pegar, ele vai pegar. Deixa ele ver. Não, mas eu vou cair de novo, mano. Alguém vai precisar ter vontade. Não, vem, vem. Meu Deus, velho. Ah, caralho. É aqui do lado do cabelo, velho. Vai logo, mano. Vai logo. Faz essa porra de rápido aí, mano. Não sei que dá ruim, hein. Vambora, vambora. Caralho, vai dar uma grana isso aí, velho. Boa, boa. Isso aí deve dar uma grana, né, mano. Quero ver se eles vão estar aí com roda e pistão, mano. Dois carrão, sabe? Roda e pistão só. Fica esperto aí, ô. Mano, quando não era esse sistema, esse carro ia dar 60 mil sujos. Quem não tá desmanchando, fica olhando aí, mano. A gente tá olhando, mano. Calma, tio. 30 segundos, 30 segundos. Tomara que aqueles caras não sejam ninguém, mano. Se for, a gente vai tomar ali bala, mano. Eles não querem ganhar. Ganhou roda e o outro ganhou o quê? Eu ganhei parte de transmissão, parte de transmissão. Meu Deus. Vambora, para dar tiro, vai. Pô, ele tava com um paraquedas. Tem um carro, tem um carro vindo, tem um carro vindo. Sandy King, Sandy King. Tava lá na favela. Tava lá na favela. Tá, mano, a parada é o seguinte. Este carro já tá fitado e tá sem porta, velho. Vão querer continuar? Ué, já que ele tá fitado, pode continuar, né? É, mas você importa, mano? Eu quero ir pra cadeia, mano. É, então vai sozinho, tio. Eu não quero. É, mano. É, mano. Caralho, caralho, mano. Ô, não quer guardar as peças do carro, não? É, melhor, melhor, melhor. Vamos guardar isso aí pra não perder, tá ligado? Vamos guardar isso aqui, cara. Vamos guardar as paradas que a gente pegou dos caras lá. E aí a gente volta com alguma coisa, mano. Meu Deus. Vai dar ruim, tá? É, melhor reparar o carro, mas não aqui, né? Porque os caras podem ver, né? Não sei onde que eles estão. Maravilha, maravilha. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, o que? Eu nem encostei, mano. Não é tão louco, não. Ah, eu tô falando. Você tá se doendo por mim. Eu tô falando. Pode crer, pode crer. Que que é, mano? Vende pro cara aí, Dedal. O que que você tá querendo comprar? Que que é? Que meta aí? Meta, tem, mano. Minha meta é chegar até o ano que vem e a gente tem um carro top. Qual que é a sua? Igual aquele ali, ó. Aquele ali é top. Tô vendendo. Pode crer, pode crer, mano. Que meta? Quanto de meta você quer, mano? Trinta mil, tem? Trinta mil? A gente tá vendendo a quanto? Setecentos e cinquenta, já que ele é um morador. Setecentos e cinquenta, mano. Trinta mil? Fazer um cálculo rápido aí, mano. Setecentos e cinquenta. É igual. Sete mil e quinhentos é dez. Vinte. Então vai dar quinta. Trinta. Vinte e quatro. Sobe cinco. Vou fazer um cálculo rapidão aqui na calculadora eletrônica que eu tenho aqui no celular. Calma aí. Dá quarenta certinho, irmão. Trinta mil dá quarenta certinho. Não é destrancar o meu carro, velho. Não passa pelo meu número descartável aí o dinheiro. É vinte e cinco, irmão. Vinte e cinco. Quarenta mil. É, passa aí. Passa trinta mil, mano. É trinta mil, né, que cê quer? Isso. Trinta. Então demorou. Vou lá pegar quarenta pra você, cara. Demorou, demorou. Batiu! Porra! Demora, mano. Tem que fazer um monte de coisa aí. Calma aí, doido. Aí, calma aí. Já volto. Pô! Lembra do caralho, velho. Vamos lá em cima lá pegar a parada pra ele. Meu carrinho tá aí, mano. Vou deixar isso aí. Tinha que trocar de carro. Cê é doido, mano? Fazer os negócios tudo com o mesmo carro. Deixa eu vir aqui. Mete outra Masterpeak aí. Quarenta. Que eu vou fazer igual você fez com o MG. Quarenta. Quarenta, quarenta, mano. Só não reclama depois. Uma hora vai e volta. Quarentinha. Vamos andar com a parada pro cara lá, mano. Os caras tão chorando aqui, mano. Fala do ouvido. Ouvido, ouvido. Ele falou ouvido. Fica cheio aí, mano. Vamos jogar a parada aqui. Ó, libera o carro lá aqui, velho. O que que ele joga lá, mano? É, mano. Guarda aí. Guarda aí no carro aí, mano. É, mano. Guarda aí no carro aí, mano. O que que é, mano? O que que é jogar esquisito? O que que é jogar, mano? Jogar o que? Vamos jogar, mano. Vamos jogar, mano. Ah, vamos jogar, mano. Não sabe jogar bola, não, porra? Não sei não, mano. Cadê a bola, mano? Poder jogar, então. É, tá aí. É ele, é ele. Tira aí da sua cabeça aí, ó. Parece uma bola, mano. Vou jogar aqui, ó. Pera aí. Ó, mãe. Aí, irmão. Tá tranquilo aí? Valeu, valeu. Vai lá, mano. Quando você tiver, vai terminar de vender. Você vem aqui e compra mais, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Já tá liberado, já. Vou conar a parquinta dele. Calop, calop. Cadê, calop? Qual que é a sua conta? Mandar o dinheiro pra você aí. Os 30. Tranquilo. Pronto, mandei os 30 mil, é. Vambora. Vambora, guys. Vambora, guys. É o seguinte. Eu vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Fui. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, velho. E antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve para os últimos membros do canal. E os 10 primeiros comentários de dois vídeos. Já tem um tempo em já que eu não mando isso aqui, né? Então vamos lá. João Neudair de Oliveira. Imalada. Lorde Kuga. Mazinho Grave. Ark. Valion Game. Augusto A. Sideson BRB. Mutley. Raí Gemplay. Eu acho que eu já falei esses nomes. Samuel Pereira. Ramiro Sola TM. Murilo Eduardo. Vintezo ADS. Gustafi Fari. Sr. Tote. Carlos Alberto. E Tu Torres HP. Agora os 10 primeiros comentários. Meia do Tonhão. Emis Alasco. Pedro Silva. Menor FF. NTG LSC. Pedro Augusto. Lucas Eduardo. Vitor Dias. Lucas Pierre. Batata. Eric Rodrigues. Carlos Werbley. Google Elmone. Lucas Pierre. Luan Santos. João FF. Gamer. Edu Wolf. Ted. Vinicius Oliveira. Cauã. BGS. Esses são os últimos comentários. Quer dizer, os 10 primeiros comentários de dois vídeos. Então deixa aquele like. Espero que você gostasse do vídeo. Ficou engraçado aí. Então deixa aquele likezão pro vídeo ser recomendado pra várias pessoas aí. Demorou? Então valeu, falou e fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.